Nesta época do ano é comum que alguns animais marinhos apareçam pelo litoral catarinense. As baleias são os mais comuns e ficam pela região até novembro, mas os pinguins também têm chamado a atenção. Só nesta semana em Jaguaruna já foram vistos alguns deles. Os pinguins vêm das colônias reprodutivas em busca de alimento. Alguns acabam morrendo em virtude do desgaste da viagem e aparecem na orla da praia. O problema é que a população ainda não sabe lidar com essa situação. Só nos últimos três dias, dois animais com vida foram levados aos bombeiros voluntários de Jaguaruna. Questão que não deveria acontecer. Então a gente pede que o pessoal não traga esses animais para o bombeiro, porque a gente também não tem o que fazer com eles e nem destinar eles a algum local onde vá cuidar desse animal. A orientação dos bombeiros é que as pessoas deixem o animal na praia, já que muitas vezes ele está apenas descansando e não oferece riscos à população. Mas é preciso tomar alguns cuidados, como manter distância do pinguim e evitar aglomerações, já que isto pode causar estresse no animal, não alimentá-lo e não retirar os animais da praia sem orientação de um profissional adequado. A gente orienta que não mexam nesses animais, deixam na orla, a não ser que estejam machucados, acionem o bombeiro, o bombeiro vai até o local, avalia e aí aciona os órgãos competentes. Obrigado. Obrigado.